Alô você de Arapiraca e de toda a região, a TV ArapiracaNet.com.br, aqui no YouTube, no Facebook, espalhada pelo Brasil inteiro, trazendo as informações aqui das Alagoas. Meus irmãos arapiraquenses, esse cartel de gasolina, quando vai acabar em Arapiraca? Um amigo veio lá de Cachoeira, em Pernambuco, comprou gasolina com menos de R$ 3,50, olha o diesel com R$ 3,17 e aqui a gente comprando gasolina de R$ 5,00, isto é um absurdo. Agora, quero dizer, quem tenta enriquecer com o dinheiro das pessoas que passam e enfrentam dificuldades, quebra. Tem muito dono de posto de gasolina quebrado em Arapiraca e outros quebrando. Seja sincero, ganhe o seu lucro normal, fique satisfeito, porque o que vem é para você, será. Tem gente vendendo gasolina de R$ 65,00, outros de R$ 70,00, R$ 80,00, até R$ 90,00. Não há necessidade dessa exploração. Eu vou começar a sair daqui, porque eu já estou com R$ 61,00 e não estou querendo deixar eu sair. Mas eu vou sair daqui, eu vou nos bancos, eu vou nas ruas. Vocês vão ver, quando me desesperarem, eu vou estar lá. É, o repórter PCD vai estar lá nas filas, os bancos estão entupidos assim. Está um absurdo o que está acontecendo na rede bancária. E por conta disso, agora vai ter um horário especial, exatamente pela aglomeração. Os bancos entupidos e o pessoal pegando o coronavírus. Maria Maciel, da TV Pajussara, tem as informações desse horário especial dos bancos. A recomendação do Ministério Público Estadual de Alagoas é para que bancos e casas lotéricas definam horários especiais para atender idosos e pessoas com deficiência. O objetivo dessa medida é impedir aglomerações e assim evitar a propagação do novo coronavírus. O promotor de justiça, Sérgio Jucá, solicitou ainda que esse atendimento seja feito de forma exclusiva e com hora marcada. Caso isso não seja possível, os estabelecimentos devem então organizar a entrega de senhas para evitar filas. Caso elas aconteçam, um funcionário deve estar do lado de fora organizando todo esse movimento e assim orientando também as pessoas sobre esse atendimento prioritário a essas pessoas do grupo de risco. A recomendação pede ainda que sejam entregues kits de higiene a todos os funcionários e que a Guarda Municipal possa dar o apoio em casos de grandes aglomerações nas portas desses estabelecimentos. Do bairro do Farol, Maria Maciel. Atenção, Arapiraca, cinco dias sem água. Sem água nas torneiras das residências. Deus mandando chuva, aí diz, não, os reservatórios da Casal não podem ser colocados os produtos, que a água está barrenta demais, não dá vencimento, só sai lama nas torneiras, por isso está cortado o abastimento. Até quando? E se Deus castigar, começar a mandar chuva mesmo? Agora mesmo, a Xigó vai liberar as águas lá, aí vai soltar muita água, daqui a pouco as águas invadem esses reservatórios, aí é que não vem mais água para o povo? O que é isso? Atenção, atenção, Piranhas, Pão de Açúcar, Belo Monte, quem tem mais aí? Penedo, essa região toda, Piaçaba o Sul. Eu já vi esse, já vi, quando eu via, quando eu enxergava, o Rio São Francisco estreitinho. Agora, ele vai receber uma vazão de mais de 1.100 milímetros por segundo, e isso é muita água, quem tiver barraco, é, vendendo aquelas bebidas, né, que muitas vezes o cara bebe, vai nadar e pum, morre. Tenha cuidado. Alan Cavalcante conta a história direitinho. O William Stavall, da TV Passara, conversou com ele. A Defesa Civil Estadual, um órgão de prevenção, trabalha em divulgação de informações e alertas reais da população. A gente, nós vimos aqui para acalmar a população e que a vazão do Rio São Francisco, que estava a 800 metros cúbicos por segundo, voltará à sua parte mínima natural, que é 1.100 metros cúbicos por segundo. Então, o Rio, naturalmente, por conta das chuvas, por conta da elevação do Rio, voltará normalmente à sua situação de normalidade. Nosso objetivo é alertar aqueles desavisados, aqueles bares, restaurantes, pessoas que construíram, fizeram aquele puxadinho na calha do Rio São Francisco, que normalmente estava vazio há muito tempo, pouca água, e agora eles vão, voltando o Rio à sua normalidade, eles vão ter que retirar-se dos locais que ele, por acaso, venha a construir na calha do Rio. Então, o Rio está voltando à situação mínima de normalidade, que poderá ser até 1.300 metros cúbicos por segundo, e os desavisados devem retirar-se, não só as pessoas que estão no local, na calha do Rio, mas também retirar o seu patrimônio, porque o nosso objetivo não é salvar pela prevenção, não das vidas, mas também do patrimônio alheio. Capitão, além da defesa civil, a CEMAR está monitorando essa situação? Não só a CEMAR, como a sala de alerta do Estado, mas também os órgãos colegiados, o Comitê do São Francisco, a Agência Nacional de Água e o Sistema CHESF. Então, eles fazem os cálculos matemáticos para eliminar a água mínima possível para causar uma normalidade no rio, que o rio está voltando à sua normalidade. É isso que o sonho de todo ribeirinho do Rio São Francisco. O capitão começou a entrevista tranquilizando a população, principalmente dessa região ribeirinha, e vale destacar, capitão, num momento como esse, e que a população siga as informações que são veiculadas pelos órgãos oficiais do Estado. Justamente, os órgãos ambientais, a defesa civil dos municípios. Então, os municípios e as prefeituras estão informadas que o rio vai aumentar um pouco, de 800 metros cubos para 1.100 metros cubos por segundo. Então, cerca aí, para fazer uma contagem rápida de 30 centímetros, que aumentará o rio. Então, as pessoas que estão nesses locais que construíram, achando que o rio não voltaria à sua normalidade, devem retirar as pessoas e o seu patrimônio, para, por acaso, não haver nenhum prejuízo. Você está usando máscara? Eu não. Estou aqui com o Davi Valões, mas é importante você usar álcool em gel e lavar bem as mãos. Olha, e aí, tá, esses produtos estão com preço da cara, como dizia minha avó. Nesse momento, Luiz Dias, da Receita Federal, vai falar conosco a respeito, exatamente, desse superfaturamento. Quer menor preço? Vai lá no aplicativo, baixa o aplicativo Menor Preço Brasil e você vai comprar álcool em gel, máscara, vai comprar luvas, tudo num precinho baixo. Esse é um aplicativo que o Estado de Alagoas coloca à disposição da população para facilitar a busca de itens para a prevenção do coronavírus. Itens como álcool em gel, água sanitária, luvas e máscaras. Ele busca os preços desses itens e a disponibilidade nas empresas a um raio de 5 quilômetros da localização do usuário. Então, ele facilita essa pesquisa de preço que evita que a pessoa dê viagem sem encontrar o item que ela deseja. E como nós já dispunhamos do Economiza Alagoas, agora estamos disponibilizando também um app de abrangência nacional, que pode ser utilizado em outros estados também e também está disponível para os usuários aqui do Estado de Alagoas. Além de ter a opção de comparar preços, o aplicativo também indica qual o estabelecimento mais próximo que tem o produto. Ele vai demonstrar os locais mais próximos, inclusive ele tem uma opção para pesquisa de preço, o histórico do preço, para saber se não está havendo abuso, alguma empresa pode ter elevado o preço dado à procura desses itens. Então, ele já mostra um histórico recente de preço desses itens. Assim como também tem a função do GPS, que auxilia o usuário a encontrar o estabelecimento comercial. O aplicativo já está disponível e pode ser baixado de graça no seu celular. Da Ponta Verde, Maria Maciel. Eu quero até dizer o seguinte, presidente, tem que abrir as portas, governador, prefeito de Arapiraca e da região, tem que abrir as portas para os vendedores de tecidos. O ministro disse, não, tem que fazer máscaras de pano, que resolve também. Mas quem faz é a costureira, é o alfaiato, e quem vende o tecido, são as lojas de tecido. Quer máscara? Está faltando? Vamos abrir as lojas? É só comprar os tecidos? A abertura da loja de tecido para a fabricação de máscaras já. Atenção, mototaxistas, manicure, pedicure, criador de cavalo, lavador de cavalo, lavador de jegue, lavador de carro, todo mundo vai ter direito a 1.200 reais. É 1.200 reais, como dizia meu avô, vai se preparando aí, porque mototaxista não está pegando viagem. Então, compraram motos aí, está devendo as motos, precisa pagar as prestações. Taxista quebrado, já veio os aplicativos que ajudaram alguns taxistas antigos a quebrarem. E sem passageiro, tem direito também, 1.200 reais para os taxistas, mototaxistas, manicure, pedicure, cabeleireiro, todo mundo diarista, você que faz ali uma diária, não vai receber 1.200, vai receber 600, tenha calma, é outra área para as diaristas. Era isso que eu tinha, um grande abraço, vou ficando por aqui, Fernando Valões, repórter, IPCD, volta a qualquer momento, edição de Davi Valões, um abraço, até logo mais, fui, tchau. Tchau.